Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize, que tudo se realize no ano que vai nascer, não é Priscila? É essa a luz, que é esse o espírito. É por isso que nós do Quanta Besteira viemos até aqui pra te desejar um feliz 2021. E o que mais, João? Que você continue nos seguindo nas redes sociais, Instagram, arroba Quanta Besteira, Facebook, Quanta Besteira Oficial, Youtube, Quanta Besteira, e as redes da Priscila Cantora Holística. Priscila Underline Holística. É isso aí, você já sabe onde achar a gente. A gente sabe onde você está e é por isso que nós estamos aqui. Infeliz 2021 pra todo mundo. Beijo pessoal, fica com a gente.